No jogo passado ele fez a mesma coisa, a gente lembra ele também fez o primeiro gol, ele também estava muito próximo ao Bruno, é uma função que eu acho que ele faz muito bem e é recorrência, muito prazerosa falar do Cid, falar da atuação dele, da importância dele, isso aí eu não me canso, pra mim é legal, não é enfadonho, muito bom, eu gostei muito da participação dele no jogo.